O que a ciência tem feito para combater essa terrível epidemia, pandemia, esse inimigo invisível, o coronavírus, que ataca todos nós. A ciência já sabe como é que o vírus funciona, como é que ele ingressa em nosso organismo e como é que ele destrói nossas células. A ciência sabe também como é que ele se propaga, como é que ele se espalha por todo o mundo. A ciência está pesquisando ativamente remédios para enfrentar esse vírus. Esses remédios não estão prontos, eles estão em ensaio clínico para verificar se eles são realmente eficazes e se não tem efeitos colaterais, efeitos secundários que podem ser prejudiciais à saúde. Então, tome cuidado. Não tome remédios sem a recomendação da ciência e dos profissionais de saúde. Eles podem fazer mal a você. Os profissionais de saúde estão ultraempenhados em ajudar a população, enfrentando casos difíceis e pegando riscos, enfrentando riscos para eles mesmos. Então, siga as recomendações da ciência e dos profissionais de saúde. Fique em casa, lave as mãos, faça a higiene necessária, cuide de si e de seus familiares e ajude a cuidar da comunidade inteira, da população. O isolamento social é feito para isso. É feito para dar tempo aos serviços de saúde de se organizarem, de modo a poder atender todos aqueles que precisam de ajuda. Esse é um momento muito difícil para nós todos, é um momento muito difícil para o país. Mas é também um momento de solidariedade, de responsabilidade e de lucidez. Fique em casa.